Como vozes na cabeça vindo me atormentar Eu não posso parar de ouvi-las gritar Como fotos na parede sinfonia singular Paranoia alucinante minha mente sem o tomar Vem tomar lâmina, acordar como a fumaça Pelo ar se dissipando em meio ao vento Sem poder ver nada lá Procurando algum lugar abaixo podre sepulcuras Vermes, pês, ouros e moscas deixando sua senadora Negra como uma viúva em uma depressão profunda Vejo lágrimas de sangue em maneiras obscuras Se jogar de uma altura apenas outra concha nula Alma impura, se satura, manipula, então pula Porque viver na penumbra toda noite é escura Toda alma é perversa, não há ninguém que acuda Gritos que ninguém escuta enquanto o mundo despedaça Em pedaços se desfaz e aqui já é outra carcaça Uma abraçada ao fracasso, um acaso Algo dormindo, acostumado ao desprezo Morrendo sem sentimento como crianças enforcadas De cima do próprio peço, na terra do desespero Não existe sossego Como vozes na cabeça, vindo me adormentar E eu não posso parar de ouvi-las gritar Como fundos na parede, sinfonia singular Paranoia alucinante, minha mente sem o tomar Minha Alucinante, minha mente sem o tomar